Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Dia 21 de junho e agora são 8h22. Vamos pagar a nossa caminhada, gente. Hoje nós fomos lá no estádio, né? Caminhamos, fizemos exercício, ó, tô toda vermelha. E agora eu vou começar a montar o meu café da manhã. E vou mostrar pra vocês, então bora lá começar mais um vídeo aí no foco com o projeto Emagrecendo com Primazei. 8h36 da manhã, gente, montei aqui o meu café. Café mega quentinho pra esquentar, porque aqui tá muito frio. Então eu coloquei um pouquinho de leite, o resto tudo café, sem açúcar, sem adoçante, que eu me adaptei assim. Aqui tem uma fatia de bolo, esse bolo aqui é o bolo de milho, que eu já coloquei no canal. E aqui tem uma broa de fubá, tá? E essa broa eu usei aveia, tá bom? Então esse aqui vai ser o meu café da manhã. E provavelmente eu não vou comer nada, porque já são, ó, quase 9 horas, né? Então até a hora do almoço, provavelmente eu só vou beber água mesmo. Mas, pra quem sentir fome nos intervalos, sempre comer uma fruta ou algo leve, tá bom? E não esqueçam de beber bastante água, porque ajuda muito. Almoço de hoje, gente, meio-dia 16, montei aqui o meu prato. Duas colheres rasa de feijão, duas colheres rasa de sopa de arroz. Aqui eu tenho carne moída com uns pedacinhos de batata. Coxa de frango feita no molho com coentro. Saladinha de tomate. E aqui saladinha de grão de bico, tá? Esse aqui é o nosso almoço. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Nos intervalos, não esqueçam, pessoal. Quem sentir fome, coma sempre algo leve. Não esqueça de beber bastante água. Que Deus abençoe nosso alimento. 5h39 da tarde, montei o meu café aqui, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de leite, o resto café, sem açúcar, sem adoçante. Aqui eu peguei 3 rosquinhas da rancheiro. E aqui tem 4 dessa bolachinha salgada que eu vou dosar entre requeijão e manteiga, tá? Então eu vou passar um pouquinho de cada nas bolachinhas e vou comer. Lembrando que essa é a minha última refeição. Pra quem for jantar, sempre procurar comer algo leve conforme vai acabando o dia, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se eu consigo, você consegue.